Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui no servidor chinês, cara. Tô aqui no servidor chinês onde vamos ter nada mais, nada menos que... A Ioria Divino de grátis. Olha isso, sete dias de evento e a gente já pega ele aqui. E olha que coisa maravilhosa. Mano, perfeição. Só isso. A gente pegou um aqui e já vamos tentar pegar o outro. E já vamos pegar dois agora, olha. Olha que evento firme, galera. Olha só. Só colocar aqui. Não perturbi. Pronto. Pronto. Olha só que evento firme. Olha os prêmios que a gente ganhou. Esse aqui eu nem sei o que é. Nem tentei também. E aqui a gente vai comprar mais um, né? Cinquenta. Cinquenta e cinco. Ok. Tá. E vamos pegar mais um terceiro aqui. Mais um terceiro dele. De graça, galera. De graça. Olha. Vamos ver o que vai vir aqui. Três não é um bom número, tá, galera? Não é. Porque, né, num... Epa, brilhou ele. Hum, brilhou bem ele, hein? Será? Não, vê o Jamie. Já estamos lotados. Né? A gente vai evoluir. Vamos evoluir ele. Vamos evoluir ele sozinho. Olha isso. Que coisa linda. Aí vem. All. E... Agora sim. Evoluindo mais uma vez ali o... O Hades. O Hades tá bolado. Vai pra sete estrelas. E vamos lá. A gente vai garantir mais um dele. Seria legal se a gente garantisse mais dois, né? Que aí daria pra colocar ali sete estrelas. Mas, infelizmente, não vai rolar. E agora a gente vai pegar, né? Bom, agora ele vai vir, teoricamente, bem aqui no lugar do... Desse azul aqui. Né? A gente vai fazer mais um X10 e ele vai vir exatamente lá. Garantido. Toma. Um, dois, três, quatro, cinco. E... Tei. Olha. Exatamente como eu havia dito, galera. Certo? Então, vamos lá. Pegamos três dele, galera. Olha isso. E a gente vai testar, obviamente. Vamos fazer um teste aí com ele. Não. Não, aqui não. Mano, os caras ainda me deixam na guilda. Não sei como, mas eles deixam. Pera. Mano, não só deixam na guilda, como eu sou é líder dela. Mano, eu sou líder dessa guilda. Como assim eu tô sozinho? Como que vê os membros? Não. Eu sou é líder da guilda. Nem sabia. Enfim. Aqui, a gente vai colocar agora. Né? A gente tem uns espacinhos. Pronto. Vamos colocar agora ele, ó. Bonitão. Tom. Level 140. Vamos testar ele, ó. Obviamente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha isso, cara. Olha isso. Nossa. Vamos lá. Vamos montar nosso time. Ah, pera. Não. Depois eu vejo. Vamos colocar ele aqui. Né? A gente tem um time misto aqui. Então, eu já vou mudar. Já vou colocar ele. Pronto. E agora a gente tem um time de 250k. E vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Vamos deixar no zerinho. Olha. Olha o tiro. Olha o tiro. Olha o tiro. Toma. Toma. E toma. E agora? Agora ver a ult dele. É uma chuva de relâmpago, né? Ih, rapaz. Será que vai? Vai. Foi. Vamos fazer mais uma fase aqui. Mano, olha os caras de asa. Olha. 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 Mano, olha o dano que ele tá dando. Ah, e ele tá sem equipamento, tá, galera? Vale lembrar isso. Soltou. Soltou é sal. Soltou é sal. Toma. Ih, rapaz. Vai dar ruim pra mim. Deu ruim. Certo. Ok. Ele tá sem equipamento, galera. Poxa. Esqueci desse detalhezinho. Pô, mas também meus equipamentos não vão ajudar muito a coisa, né? Vamos ver se agora vai. Olha, ele tem essa aura aí. Essa aura de relâmpago, né? Mano, tem uma hora que ele dá uma sequência de vá por vá. Olha. Toma, 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 toma. Que isso, mano? Dá estuna, geral. Droga, já era. Tá, tá legal, cara. Eu gostei. Droga, esqueci de... Pois é, um negocinho. Se eu pegar mais uma, eu deixo de sete estrelas. Seria da hora. Ah, e não pode esquecer, né? Isso aqui, ó. Ó. Pô, como que a gente vai esquecer disso aqui, mano? Não pode esquecer. Que isso? Eu não sei. Mas, enfim. Falta isso aqui também, que a gente dá uma olhadinha depois. E é isso, galera. Olha. Peguei aí ele de graça, tá? Sem gastar um centavo. Só invocação e evento. E é nóis. Até a próxima, galera. Tchau.